Capítulo 17 – A Dietética como Remédio Racional Agentes Terapêuticos da Natureza É importante familiarizar-nos com o benefício do regime em caso de doença. Todos devem compreender o que fazer por si mesmos. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faça trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. Os médicos aconselham muitas vezes os inválidos a viajar para o estrangeiro, a ir a alguma fonte d'água mineral ou atravessar o oceano a fim de readquirir a saúde. Quando em nove casos de dez, se essas pessoas comessem com temperança e se empenhassem em exercício saudável com espírito animoso, restaurar-se-iam e economizariam tempo e dinheiro. Exercício e farto, abundante uso do ar livre e da luz solar, bênçãos por Deus a todos otorgadas, dariam em muitos casos vida e vigor aos macilentos inválidos. Algumas coisas que podemos fazer por nós mesmos. Quanto ao que podemos fazer por nós mesmos, um ponto há que exige consideração cuidadosa e refletida. Preciso conhecer-me a mim mesma. Preciso ser sempre uma aluna quanto a cuidar dessa construção, o corpo que Deus me deu, para que o possa conservar nas melhores condições de saúde. Preciso comer aquilo que seja para meu máximo o bem físico e tomar especial cuidado em que meu vestuário seja de molde a promover saudável circulação do sangue. Preciso não me privar de exercício e de ar. Preciso tomar tanta luz solar quanto me seja possível. Preciso ter sabedoria para ser fiel guardiã de meu corpo. Eu faria uma coisa muito imprudente se entrasse em um aposento fresco estando suada. Mostrar-me-ia desavisada despenseira se me permitisse sentar em uma corrente de ar, respondo-me assim a um resfriado. Seria falta de prudência se me sentasse com os pés e membros frios, fazendo assim com que o sangue refluísse das extremidades para o cérebro e os órgãos internos. Devo proteger sempre meus pés no tempo úmido. Comeria regularmente de comida mais saudável, que promovesse a melhor qualidade de sangue, e não trabalharia intemperantemente, estando em meu poder evitá-lo. E quando transgrido as leis que Deus estabeleceu em meu ser, devo arrepender-me e reformar-me, pondo-me nas mais favoráveis condições sob o cuidado dos médicos providos por Deus, ar puro, pura água e o precioso sol medicinal. A água pode ser empregada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles d'água pura e quente tomados antes de comer, cerca de meio litro, não farão absolutamente mal. Antes, serão benéficos. Fé e comer e beber corretamente Façam os que se acham doentes tudo ao seu alcance, mediante hábitos corretos no comer, beber e vestir, e fazendo exercício judicioso para segurar a recuperação da saúde. Sejam os pacientes que chegam a nossos sanatórios ensinados a cooperar com Deus no buscar a saúde. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus fez nervos e músculos a fim de serem usados. É a inanição do maquinismo humano que traz sofrimento e doença. Os que tratam os doentes devem agir em sua importante obra, com forte confiança em Deus, de que suas bênçãos acompanhem os meios por ele graciosamente providos, e para os quais em misericórdia nos chamou a atenção como um povo, isto é, ar puro, o asseio, o saudável regime alimentar, os devidos períodos de trabalho e de repouso e o emprego da água. Remédios Racionais nos Sanatórios A luz que me foi comunicada é que devia ser estabelecido um sanatório e que nele devia ser rejeitada a medicação de drogas, sendo empregados métodos simples e racionais de cura das doenças. Nessa instituição, o povo devia ser ensinado quanto à maneira de vestir, respirar e comer devidamente, de prevenir a doença mediante hábitos apropriados de viver. Advogamos em nossos sanatórios o emprego de remédios simples. Desaconselhamos o uso de drogas, pois estas envenenam a corrente sanguínea. Nessas instituições devem ser ministradas judiciosas instruções quanto à maneira de comer, de beber, de vestir e viver, de tal modo que se conserve a saúde. A questão da reforma de saúde não é agitada como precisa e há de ser. Um regime simples e inteira ausência de drogas, deixando a natureza livre para recuperar as energias gastas do organismo, tornaria nossos sanatórios muito mais eficazes em restaurar a saúde dos doentes. Um regime medicinal. Condescender em comer com demasiada frequência e quantidade exagerada sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo então doenças de várias espécies. Manda-se buscar um médico que receita alguma droga que dá alívio temporário, mas que não cura a doença. Pode mudar sua forma, porém, o mal real aumenta dez vezes. A natureza estava fazendo o melhor que podia para livrar o organismo de um acúmulo de impurezas, e se fosse ela deixada a si mesma, auxiliada pelas bênçãos comuns do céu, tais como ar puro e água pura, ter-se-ia efetuado uma cura rápida e segura. Os sofredores, nesses casos, podem fazer por si mesmos o que outros não podem fazer tão bem por eles. Devem começar por aliviar a natureza da carga que lhe tem imposto. Devem remover a causa. Jejuem por pouco tempo e deem ao estômago oportunidade para descansar. Reduzam o estado febril do organismo, mediante cuidadosa e inteligente aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar o organismo de impurezas. Mas, em geral, as pessoas que sofrem dores tornam-se impacientes. Não estão dispostas a submeter-se à renúncia e a suportar um pouco de fome. O uso de água pouco faz, se o doente não sente a necessidade também de cuidar rigorosamente de seu regime alimentar. Muitos vivem em violação das leis da saúde, ignorando a relação que têm para com sua saúde os hábitos de comer, beber e trabalhar. Não despertam para reconhecer sua real condição, até que a natureza protesta contra os abusos que sofre, por meio de dores incômodos do organismo. Se mesmo então, os sofredores tão só começassem a obra da maneira certa, recorrendo aos meios simples que negligenciaram, o emprego de água e o regime apropriado, a natureza teria exatamente o auxílio que requer e que devia ter recebido muito tempo antes. Se for seguido esse procedimento, o doente em geral se recuperará sem se debilitar. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença, e o que a natureza precisa mais é ser aleviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por uma ou duas refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham ensejo de descansar. Um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por um ou dois meses havia de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Estrita temperança é remédio contra a doença. Quando um médico vê um doente sofrendo por moléstia ocasionada por regime alimentar impróprio ou outros hábitos errôneos, e todavia deixa de dizer isto, está fazendo um mal a seu semelhante. Ébrios, maníacos, os que se entregam à licenciosidade, todos apelam ao médico para que lhes declare positiva e claramente que o sofrimento é resultado do pecado. Os que compreendem os princípios da vida devem ser zelosos em lutar para combater as causas das moléstias. Vendo o contínuo conflito com a dor, trabalhando constantemente para aliviar o sofrimento, como pode o médico manter-se em silêncio? É ele benévolo e misericordioso se não ensina a estrita temperança como remédio contra a doença? É necessário o melhor alimento. Os médicos devem velar em oração, compreendendo que ocupam posição de grande responsabilidade. Devem prescrever para seus pacientes alimento mais apropriado para eles. Essa comida deve ser preparada por alguém que compreenda que ocupa importantíssima posição, visto ser exigido bom alimento para formar-se bom sangue. E aí Obrigado.